O que é o Aftermath? Estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo com parte do que rolou durante esse final de semana da Gen Con Online. Eu chamei meu amigo Carlos Couto pra gente conversar sobre os jogos que foram lançados pelas editoras nacionais. Teve uma live na sexta-feira onde as editoras cantaram pra cacete. Falaram a opção de jogo, mostraram a opção de coisa. Como sempre, a Galápagos dominando o cenário com uma porrada de lançamento. Mas também tem Conclave, tem Dijon, tem todo mundo aí que tá lançando jogo nacional aqui no Brasil. Mas eu já quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que colaboram mensalmente pra nossa criação de conteúdo. Se você quer se tornar um apoiador do PicPay, vai lá, procura por AftermathBG. Escolhe um dos três planos que você ajuda a gente absurdamente. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca, que você pode comprar hoje. O Lucas vai embalar bacaninha e vai mandar pra você em qualquer lugar do Brasil. Há turnos que faz camisa irada, uma bolsa bacanuda pra tu transportar seus jogos com segurança. E que, meu amigo, eu sorteio todo mês pra quem apoia o canal. E a Gurira 3D, que faz um monte de componente bacana pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais. Então, Cacá, sem mais delongas, vamos começar aqui sobre os lançamentos anunciados. Você tem a listinha, Cacá? Tá aqui, minha colinha. Show de boa, tá com a listinha aí também. Então, vamos lá. Pra começar, a conclave. A conclave, a você ouviu o Sir Holland. Do que se trata isso, Sir Holland? Desconheço. Sir Holland, ele é do... Se eu não me engano, é do Eurico. Eurico do Masmorra. E é baseado num desenho animado. Eu não sei... Assim, não vai dizendo que eu sei tudo dos jogos, não, que eu não sei, não, hein, cara. A gente não sabe. Mas esse, por exemplo, eu soube porque eu tava no painel também do Eurico com o pessoal da conclave e ele falou, não, pô, vai sair o Sir Holland também. Ah, o Sir Holland, é do que o Eurico, cara. É, aqui não tem nem ficha, né? Tem nem ficha, né? É, não dá nem pra colar. Você vai correr nos lugares e não vai encontrar muito. Não tem ficha no Ludopedia. Galera, quando for lançar um jogo, vai fazer um protótipo, já faz uma ficha no Ludopedia que ajuda a gente pra caraca, tá? Fica a dica aí. Isso colabora com a gente pra poder fazer as coisas funcionarem. Até pra ajudar a divulgar seu jogo, porque a gente poderia falar mais sobre ele agora. O próximo jogo da lista é o Valknut do Bruê. Cara, Valknut... Esse eu conheço, eu senti de raçura. Sim, a gente jogou junto, né? Eu não sei porquê dessa felicidade toda, domingo, 8h40 da noite, mas tudo bem. É... Amanhã é segunda, eu tô no processo 25% a menos, então amanhã ainda é feriado. Amanhã ainda é feriado, né? Amanhã ainda é feriado. Mas o Valknut do Bruê, a gente jogou junto, jogou a versão de protótipo digital. Tem vídeo no Aftermath com gameplay e tem resenha tua, não tem? Tem, tem. Show de bola, show de bola. Então você pode procurar lá no blog do EI, tem jogo que tem sobre o Valknut. Tem o gameplay lá no Aftermath. E eu já adianto pra você que eu gostei bastante. Achei muito maneiro. É, eu joguei em dois players, muito gostosinho de jogar. De todos os jogos do Bruê que eu tive acesso a jogar, eu gostei de todos e não é diferente com o Valknut. Eu acho bem maneiro mesmo. Ele já tem outros produtos vindo aí, outros lançamentos e tal, mas eu não sei qual é. Mas o Valknut eu joguei e gostei pra cacete. Então fica ligado aí que é uma boa oportunidade. Outro anúncio foi a expansão do Ricardo Coração de Leão. Tu gosta do board game do Ricardão? Ou tu não chegou nem a jogar? Não, jogamos na casa do Camilo. Eu achei bem legal. O esquema dele é muito legal. Das facções brigando, né? E de repente você escolhe um lado, né? Exatamente. Às vezes tá pontuando, às vezes não tá pontuando. Achei bem bacana. Fala, fala. Não, é. Pois é, a gente jogou lá com a galera pesada, né? E acho que a mesa curtiu o jogo. Se não me engano, era uma cópia minha, a gente me levei pra lá e curtirou o jogo. Sim, sim. E parece que essa expansão já traz umas paradas novas, com novos personagens. O período que eu vi são novos personagens. São novos personagens. E, cara, é um jogo que não bombou no Brasil, né? Isso que eu tô achando estranho. Trazer a expansão é um jogo que não bombou. Eu não vi muita gente assim. Caraca, Ricardo Coração de Leão. Caraca, vendeu pra caralho. Eu lembro que ele foi naquela transição entre os jogos que começarem a custar de 250 pra 300 e-brau. Então ele ficou meio naquele limbo de caralho, esse jogo é caro pra caralho. É, esse jogo é bom, mas é caro. Exatamente. Então ele acabou meio que se perdendo nesse meio. Acho que se ele lançasse agora pelo preço que saiu, ele tivesse mais sucesso. Sim, sim, sim. Mas tem que ver se depende. Eu joguei, gostei. Joguei com a Fiel, achei ele bem interessante. O tema é um tema bem banheiro, né? Que é quando o Ricardo Coração de Leão mete o pé e deixa a Inglaterra solta lá, né? E a chapa esquenta, a pessoa tem que conseguir se controlar. Eu achei bem maneiras as ações, a forma como o jogo se desenvolve. Achei bem legal, curti bastante. E essa expansão promete trazer uma rejogabilidade, né? Já que os personagens tem poderes especiais diferentes. Então quem jogou bastante o primeiro, essa expansão acaba salvando aí. O próximo jogo, que eles anunciaram, mas até onde eu entendo, isso foi só um aviso do status do jogo. Que foi o DC Rebirth. Eles não anunciaram isso lá em Paraty, quando a gente estava lá? O Coutinho até falou isso na live, aquele jogo que ele mostrou lá em Paraty. Mas lá eles anunciaram, pô, pra meia dúzia de pessoas, né? Foi só uma apresentação pra quem estava lá. Depois a gente meio que morreu. Eles não falaram mais muita coisa. E dessa vez a Gen Con eles anunciaram forte mesmo. Parece que já está na esteira da produção, né? Que o nosso produtor fez, nosso roteirista, Lucas Amiune. Muito obrigado, Lucas. Ele botou aqui que já está em início de produção, 45 dias até a venda. Nessa vibe aí. Eita, pô, o alertinha não apareceu. Deixa eu mudar o alerta aqui. Tá, beleza. Vamos lá. O próximo é o Medium. Acho que é Medium, né? É Medium, né? Porque é de mediunidade. De mediunidade. Medium. Que a gente jogou também em Paraty. Jogou em Paraty, eu joguei. Eu achei bem bonito. Foi aquele que ficou jogando até 3 horas da manhã. Isso, isso. Eu não me lembro se você estava jogando com a gente por causa das crianças. Tu deve ter ido dormir. Não, estava não. Já tinha ido para a cama. Já tinha ido para a cama. Mas a gente ficou até tarde. Eu, Bia, Jack. Se eu não me engano, o Elson também. Acho que é a Bárbara e o marido dela. Geral. O Danilo. Isso, isso. Bárbara e o Danilo ficaram até tardão jogando com você. A gente fez isso. A gente chutou o balde mesmo. A gente jogou Medium. Além de acabar com a cachaça da pousada, a gente foi até tarde. Jogando Medium. E é bem divertido. Tinha um outro casal também. Que é a... Caraca, eu esqueço sempre o nome dela. Porque o nome dela é um nome um pouco diferente. Eu esqueci o nome. Um casal lá de São José dos Campos. Que estava com a gente lá. Que foi bem gente boa. E estava jogando com a gente também. Se divertiu bastante. O próximo é o Phil Incursed. Que já está vindo para o Brasil. O Phil Incursed é aquele de Velho Oeste. Da Ruiva, não é isso? Isso, é da Ruiva. Isso, isso. Foi financiamento coletivo, né? Foi financiamento. Tu chegou a jogar? Eu não cheguei a jogar. Esse eu não conheço. Esse eu li muito pouco sobre ele, para ser sincero. Eu vi a arte, achei a arte maneiríssima, mas não me aprofundei muito, não. É, também não tive essa parada, não. Não sou capaz de opinar. É, não... Então, ainda bem, senão eu te virava um palestrinho aqui. O próximo. É, a 5ª edição do Vampire Eternos Struggle. Ah, é contigo, né? Porque você é todo mundo. Esse teve painel ao vivo comigo e o cacete. Isso aí. Cara, é... Abre o seu coração, hein. Esse vai ser... Vai chegar agora, final de agosto, para financiamento. E vai ser a caixa que vão vir 5 decks. Um de cada facção. E é baseado no Masquerade, 5ª edição. Então, vão ser 5... 5 clãs, né? Laskerato, Tremé, Ventrue, Blu-Ra... O Blu-Ra não tem, não. Agora eu vou esquecer, cara. Essa colinha eu não tenho. Mas são 5 decks. Tá, tranquilo. São 5 decks. Vão vir com os marcadores. E durante a campanha, eles vão botar muito mais coisa para encorpar legal a experiência. Então, se... Para a galera que está afim de entrar no mundinho do Vampire Eternal Struggle, é uma boa pegar esse financiamento para vir praticamente tudo que você precisa para jogar. Cacá, e como é que está o cenário do Vampire Eternal Struggle? Então, tem a galera que nunca parou de jogar, que joga desde, sei lá, de 98 e que estava meio nas sombras e que voltou agora... Não é nem que eles tenham voltado. Eu que voltei para o mundo e aí encontrei as mesmas caras desde sempre. Desde 20 anos atrás. Desde 20 anos atrás. Show de bola, show de bola. E agora está por conta dos primeiros decks de Sabá que lançaram pela Conclave, está começando a chegar mais gente. Ou então, acordando a galera que estava dormindo que nem eu. Então, o cenário está maneiro. A galera veio levantando, né? Levantando. As tumbas na mão. E a galera de, por exemplo, lá do Nordeste, cara, o jogo é muito forte lá. Muito forte. O cenário lá é bizarro. Os caras têm campeonato o tempo todo. E mesmo com a pandemia, a gente tem jogado online, tem feito torneio online. Bem legal. Então, é uma galera que está esperando sair essas novidades para poder gastar dinheiro com ela. Show de bola, show de bola. O próximo é o Treze Fantasmas. Não tem ficha dele em lugar nenhum. Do que se trata isso? O Treze Fantasmas. É. A cara... Eu cheguei a ver a capinha dele. Ah, tem Treze Ghosts. Tem Treze Ghosts. É, no Board Game Geek tem. É da Artipia Games. É, se eu não me engano, ele tem uma pegada meio... 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 Dixi. Que tal as fotos... É Blef Dedução. Blef Dedução. É, só que com aquelas cartas bonitas pra cacete. Treze Ghosts. Deixa eu ver se ele está... Ah, está em português aqui no Ludopedia, Treze Ghosts também. Não traduziram. É, é isso aí. Mais um Family Gamezinho, gestão de mão e dedução. É isso. Nada mais além disso. O próximo que a gente vai falar aqui é o Vampire de Eritage. Cara... Eritage. 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 Cara, esse é um Legacy, também baseado no Vampira Máscara, 5ª edição. Aliás, cara, está vindo muita coisa baseada no Vampiro. Tem o Heritage, tem o Rivals, que é um novo card game. Está bonito. Está vindo muita coisa baseada no Vampiro. E esse é um jogo que eles mostraram no Diversal Offline do ano passado. Eles estavam com o protótipo lá. Fizeram o financiamento. Fundou tranquilo. E, cara, eu estou muito na filha de ver, também. Esse é um jogo que eu estou de olho grandasso, também, em cima. O Legacy de Vampiro, eu quero muito. E, tipo assim, a gente vai jogar durante 40 anos, pelo menos, né? Se o Vampiro já tem vive pra caralho em Legacy de Vampiro, então é um abraço, né? Esse eu não cheguei a jogar Protótipo, não cheguei a jogar nada. Eu sei que ele apareceu muito no Diversal Offline do ano passado. E eu não tive contato nenhum. Quem acompanhou muito de perto foi o Henrique. E o Henrique cantou várias pedras. O Henrique cantou várias pedras. Do tipo, caraca, Fabrício. O Henrique deve estar falando mal. Não, ele se amarrou. Ele é um cara... Se for o Henrique que viu, ele está falando mal. É, ele está de olho grandasso nisso aí. Isso aí. Ah lá, ele botou lá no chat já. Eu achei muito foda. Isso aí, o Henrique gosta de coisa boa. Eu até tenho medo, então, agora. É, ele é chato, mas ele gosta de coisa boa. Bem, o último é o Cleópatra. Cleópatra. Caraca. Cara, o Cleópatra é maneiro pra cacete, cara. Esse é old school demais. Cara, o Fel sabe. A gente jogava muito no Calabouço, cara. Old school e bonito pra cacete. Bonito pra cacete. E ele conseguiu ficar mais bonito ainda. Geralmente, essas reedições acabam meio que dando uma sacaneada. Como foi o Coliseum, por exemplo. Puta, foi bem pra cacete. Mas o Cleópatra, não, cara. Eles fizeram, trabalharam uma arte maneira. Tá bonitão. Tá bacana. Esse eu tô na vibe. Dessa lista toda da Conclávio, eu acho que esse, o Cleópatra que eu mais quero. O Eritage, eu quero. Eritage, quero, 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 quero. Não vou falar pra você que eu não quero jogar, que eu não quero coisa e tal, mas o que eu tô no hype de ter, de sentar pra jogar com a galera, é o Cleópatra. O nome do jogo é Arquitetos da Cleópatra, né? Então, você já me compra, já. Já me compra. Pra tu, qual é o mais hypada que tu quer desses aí? Cara, tirando o Eternal Struggle, acho que o Eritage também é o que eu tô mais espilhado. E, cara, ter o Cleópatra de novo no mercado, acho que vale muito a pena. Porque ele é um jogo médio pra leve, bonito pra caramba. É um jogo que chama atenção na mesa e vai fazer sucesso. Ajuda pro mercado, né? É, não, certeza, vai fazer o maior sucesso. Ajuda pro mercado. Show de bola, show de bola. Agora, pra próxima editora, Mosaico. Ou mais, já tá sendo falado há mó tempão. Pra mim, não é novidade. É, o negócio deles foi que eles pegaram a parceria com a Eagle Griffin, né, cara? Puta, tem umas coisas pesadonas muito boas. Muito boas pra vir de lá. Aí vem Kamban Evi, toda a galera do... Vai vir tudo do Lacerda, né? Se demora até o Lisboa, agora vem por eles. Rococó, Escape Plan. Esse Tissu Kuyumi, não conheço, desconheço total. Tu sabe qual é esse, Kaka? Não, esse eu não sei, não. Esse eu não tinha nem... Tava abaixo do meu radar. Esse eu não tinha ouvido falar nada dele ainda. E mais um da franquia dos Reinos... Ah, cara, o cara descobriu uma fórmula de ganhar dinheiro com... Ih, tá se fazendo. Acho justo, não desmereço o trabalho do cara, não. Não, não vou desmereço do trabalho do cara, não. Mas eu não sei até onde os jogos são bons. Eu, particularmente... Cara, assim, todos os jogos são relativamente bons. Não são jogos ruins, são jogos que funcionam. São jogos que atendem o mercado... Só com arquitetos que eu tenho uma ressalva ali naquele problema do contratar os caras lá. Que a gente jogou junto, eu, tu e coelho. E a gente viu aquele probleminha lá dos caras travarem. É, mas são jogos, cara, que eles não são pra heavy game, é jogo pra jogar em evento, é jogo pra ter, pra chamar a galera pra jogar em uma hora, uma hora e meia. Então ele é de boa, são jogos de boa. E, teoricamente, são jogos que não são muito caros. Então, a galera que compra vai... Se gostar do primeiro, vai continuar comprando. Então, foi nisso que o... Vai comprar a série toda do cara. Exatamente, foi nisso que o cara se fiou e tá trabalhando nisso. Acho honesto. Vai ter RPG dos reinos ocidentais. É, isso aí. É tipo o Dan Brown, né? Pois é, pois é. Pode me dar a vince e tal, vambora. Vamos que vamos. Antes de a gente passar pro próximo, o Ederson botou no chat que... Ele tá na expectativa do Vampiro e da Cleópatra, mas do Vampiro qual? O Eritage ou o Eternustro? Acho que é o Eritage, né? Os dois, os dois. Vamos com os dois, cara. A Carol botou o Mosaico vai me falir, só jogaço. É, também, acredito que eu vá falir também. É, uma vaca pra tirar leite. O Henrique, o palestrinha, mandando que é uma vaca pra tirar leite. É, só que uma hora a vaca vai morrer, né? De tanto tirar leite dela. E o Pedrão botou, eu gosto do Arquitetos. Beleza. Mas, Pedrão, tu já ficou ligado nesse lance dos funcionários do ladinho ali? Que às vezes dá ruim. Às vezes tem uma espada ali que não funciona direito, não. Mas, enfim. Paciência. É, agora o próximo é de João. Cara, vamos lá. Eu joguei ontem o Persona Não Grata, do Halaban. Que joguinho gostoso, cara. Que joguinho gostoso. É um joguinho de draft. E que você tem que... É tipo assim, o planeta não tem seres humanos, são criaturinhas, tipo bichos. E eles são hackers. E tem que pegar informação. Cara, a historinha é muito bizarra. Mas o jogo é gostoso de jogar pra caramba. Foi muito legal. Show, show. Que é o Persona Não Grata, do Sérgio Halaban, que vai vir pra ele. Esse é o Persona Não Grata. O Halaban é foda. E é isso. Outro é o Cosmos, que eu desconheço também. Cara, o Cosmos eu tô pra jogar com o Diego. Aliás, ele vai marcar da gente jogar todo mundo junto. Ele tem o protótipo já pronto? Não, tá lá no Tabletop. Cara, todos os jogos da Gijões, ele conseguiu botar todos no Tabletop. Pra apresentar durante a Gen Con. Então, cara, tinha a mesa dos quatro jogos. E isso é muito legal. Desse Apis também, né, que é o próximo. Ele apresentou as paradas todas. E esse Cosmos parece ser bem legal. Eu estive lendo alguma coisa sobre ele e ele me pareceu bem interessante. É Euro Médio. Médio pra leve. Mas que acho que vai funcionar legal. Show de bola. Vamos fazer essa parada funcionar. Vou falar pro Diogo. O Diogo, você não deve estar assistindo aí, mas depois eu te mando a mensagem lá pra gente trocar essa ideia e fazer uma coisa sobre isso aí. Aí vamos lá. O Abestado botou, faltou falar do Escape Plan e do Rococó. Não, não. Faltou não. A gente falou. Rococó, Escape Plan, dessa galera toda que vai vir. A gente não jogou? Jogou, Cacá? Algum desses Rococó? Não, nenhum desses. Então não faltou. Eu vi o Rococó antigo, mas não cheguei a jogar. Vai sair aí essas paradinhas. Não dá pra gente jogar tudo, né cara? É. Até porque a editora em questão é difícil de criar parceria. Então a gente vai ter que tirar do bolso pra comprar. E ainda criar conteúdo pra vender pra ela. Mas se quiser mudar de ideia, entra em contato com a gente. O Leandro Pires botou, o Cosmos é um deck building em peso médio de exploração espacial. Obrigado, Leandro. Valeu, Leandro. Joguei o Persona. Beijo na Carlota. É. Não é valeu, Leandro. Leandro, beijo na Carlota. É isso. Ele só serve pra isso. Pra mandar carinho pra Carlota. Essas versões dos jogos da Dijon, do Teu Otopia, estão muito bem feitas. Tá sim, João. Tá sim. Beleza. Então vamos lá. O próximo. O Apis. Tu jogou o Apis também? Não, o Apis não. Cara, o Apis ele tem uma... Ele tem... Qual é a do jogo? Eu vi o tutorialzinho, mas não cheguei a jogar. Ele é uma... São colmeias que estão trabalhando... Você é uma ambelha. E você tem uma colmeia que está em expansão. E ele trabalha com uma mancala muito irada, assim. Tem lá o tile central, que é hexagonal, né? E aí você tem a mancala que faz as ações. Eu achei bem interessante o funcionamento do jogo. Eu queria... Eu tô curioso pra jogar esse. Beleza. Acho que a gente podia fazer um pacotão com o Diego e fazer logo tudo. E o último que a gente vai comentar é o nosso queridíssimo, que eu acho que é o nosso preferido dessa lista aí, que a gente viu nascer, que a gente já jogou junto, que é o Camisa 12. Eu joguei hoje de novo. Eu gosto dele pra cacete. É. Me chamar o jogo. Sim, claro. É do Rodrigo Rego, amigo nosso. A versão inicial, o nome era Maracanã. E virou Camisa 12. E quem é mais ligado a futebol, talvez não goste desse nome. Porque Camisa 12 é uma torcida do Corinthians. É. Quem não é ligado a futebol, o Camisa 12 talvez seja o torcedor. Porque o jogo Maracanã, ele falava sobre o torcedor. É um jogo da torcida. E criou-se esse nome chamado Camisa 12, que muita gente fala que o 12º jogador é a torcida e tal. Por aí vai. Mas na verdade, o Camisa 12 é o goleiro reserva, né? Pra quem tem futebol. Lá na gávea, o Camisa 12 já tá aposentado. É a torcida. Então... Beleza. Não importa pra mim também muito o lance do nome. Vou jogar de qualquer jeito e só vamos. E uma coisa que eu não gostei, e pra você vai ser indiferente, é que só deve vir com dois times. Não, é isso que eu ia te falar. Vão ser 12 times e mais 12 seleções. A caixa básica vem com 24 times. Ah, que bom. Muito legal, cara. Se tiver um com uma faixa diagonal branca e camisa preta... Gigante da colina, tem lá. Tem lá o... Tem, eu testei. O Rodrigo é Vascaíno. Isso que eu fiquei mais puto. Pois é. Cara, se na demo tá aparecendo só vermelho e preto e verde e branco, tem alguma coisa errada. E lá na hora de escolher, você podia escolher qual time que fosse jogar. E aí é legal. O que eles tentaram fazer? Como não podem usar o nome do time, tentaram aproximar pelo tema de cada um. É o glorioso. É o glorioso. Eu me lembro que na época a gente jogou algumas partidas no Castelo das Persas, a gente se divertiu bastante. Tem uma partida que eu joguei com Coelho e foi engraçado que eu e Coelho a gente é vascaíno. Então, eu joguei com o Vasco e Coelho com o Botafogo, se eu não me engano. E a gente jogou bastante. Foi bem divertido. Foi muito maneiro essa partida que a gente jogou. E depois a gente jogou junto, não foi? Depois eu joguei contigo. Foi, joguei eu e você. Sim. E assim, o mais legal do jogo é que ele tentou pegar características do time pra usar como poder especial. Como poder especial. A simetria da característica do time. É. Então, por exemplo, eu joguei hoje e joguei eu de Flamengo e o outro rapaz lá de Botafogo. Então, o glorioso, ele tem como característica... A explicação do Rodrigo é muito boa. Tem coisas que só acontecem com Botafogo. Só acontecem com Botafogo. Então, em vez de comprar do Rondel, ele pode comprar um taio escondido pra ver se vai dar certo. Pra ver se vai dar certo. É sensacional. Sensacional. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O Vasco, o poder é o time da virada. É, o Flamengo tem mais espaço na torcida. Na torcida. Isso aí. Não achei muito isso engraçado porque não é muito verdade, mas tudo bem. É um pouco. Então, eu fico nessa expectativa absurda. A gente não falou da Mosaico? Qual seria a nossa expectativa? Na verdade, agora que a Mosaico tá fazendo essas parcerias com a Igor e a Griffon lá, eu queria ver um Vinhos no Brasil. Eu queria ver um Vinhos. Eu quero um Vinhos. Sacou? Eu sou maluco. É, desses que eles anunciaram que era o Kanban novo. Eu tô curioso com o Walmart. Confesso que eu tô curioso com o Walmart. Tão falando tão bem dele que eu fiquei curioso. Mas, assim, eu não sou fã pra caralho do Vital Lacerda, não. Eu acho os jogos extremamente pesados pro que eles oferecem. Não é uma parada que você vai se sentar e se divertir jogando. Porque são jogos tempos, assim. É trabalho, é trabalho. É trabalho. Cara, Lisboa é um puta jogo, mas, cara... Cara, quanto que você tem que fazer nessa última... A minha última partida em Lisboa foi e tu? E Eduardo Felipe? Eu e ele. E Eduardo Felipe? Na GOB. A gente começou, tipo, umas três horas da tarde. Tu deu balão no trabalho. Tu tava de férias. Isso, eu tava de férias. Eu saí de reunião, fui direto. A gente foi até, porra, oito horas da noite. Pois é, pois é. Não, o jogo, cara... Não me xinguem, porque eu sei que tem uma galera que se amarra no Vital. Mas, cara, eu prefiro jogar jogos menores que me divirtam mais. E tem, porra, porrada de jogo pesado bom. Mais rápido. Do que realmente ficar, porra, com dor de cabeça jogando. É o que eu falo muito do Dungeon Lords em relação ao Dungeon Pets. Eu prefiro muito mais o Dungeon Pets, porque eu me divirto mais jogando do que com o Lorde. Isso aí. Isso aí. O Abestado botou aqui. O Abestado BG botou que eles anunciaram a expectativa de vinhos pra 2021. E Ejofsteen pra 2021. Maneiro. E um Fel Barros aqui, um torcedor, deve ser torcedor do Flamengo. Tem que ser o Arapê. O poder do Flamengo tinha que ser amigo da imprensa. Ou décimo terceiro jogador. Que é a arbitragem. Muda a regra ali. O poder do Flamengo tinha que ser assim. Tapa aqui o bagulho e ganha o jogo. Arruma um impedimento. Arruma um pênalti que não existiu. Acho que tinha que ser esse o poder do Flamengo. Chala mais. Amigo da mídia. Aposto que já desinstalou o torrent do computador, né? Não, não desinstalou. Olha só. Beleza. Vamos lá. MS Jogos. Dogs Universe. Multiverso do Dogs. Dogs Card Game. Tem o Dogs Universe. Daqui a pouco a gente vai falar do... O Quartz Universe. Do Quartz Universe. Dogs Card Game. Dogs Normal. Dogs com expansão. E uma porrada de coisa. Cara, eu não conheço nada. Mas tu jogou aí o Card Game recentemente. Joguei o Card Game. Estou para fazer material dele. Só estou esperando mais para dentro de agosto para poder casar junto com o financiamento. Cara, assim, dos jogos que eu já joguei no Macri, é um mais tranquilo, mais gostosinho de jogar. Curti muito o Dogs Card. Achei bem legal, bem legal. Maneiro, 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 maneiro. O Dogs que chegou a jogar? Não cheguei a jogar. O Dogs eu não cheguei a jogar. Mas, assim, dada a carta de jogos dele, é o que fez mais sucesso. O único jogo do Macri que eu joguei... Foi lá fora. Que eu joguei foi o Chicago. A Chicago eu não joguei. O Dogs, ele fez sucesso até lá fora. Ele conseguiu... É o único jogo dele que saiu do Brasil. Maneiro. É legal, né? Sim, sim. Sempre importante. E agora ele vai ter a parceria com a Golden Spirit, que está com material gráfico bom demais. Eles vêm melhorando sensivelmente o material deles. Então, hoje em dia, você pega, por exemplo, a caixa do Grassi é muito boa. Muito boa, padrão lá de fora. E o Grassi vai ter que estarter, né, cara? Pois é. É muito legal para o Moito e para a Bianca. Fiquei super feliz por ele. Sensacional. Para mim, é o jogo mais cheiroso do cenário nacional. Está entre os cinco preferidos. É bom que você põe na prateleira e, pô, fica tudo lindo na prateleira. Não, a questão não é nem essa. Às vezes a gente frequenta a loja que os malucos não tomam banho quando vai, manhã. Porra, o Grassi salva a gente, manhã. Salva a gente. E o Grassi eu tenho um carinho muito grande. Nem sei se ele está na lista aqui para baixo. Não está, não, né? Não está, não. Não, não está, não. Então, a gente pode falar dele agora aqui, sem problema nenhum. É porque a gente viu várias mutações dele, né? Ele já foi muito para uma parada, já foi muito para outra. O caralho, já... Já teve um caminho que foi e voltou várias vezes. E o Moisés e a Bianca sempre levando para os eventos. Sempre colocando... Ele fez batalha legal. Porra, cara. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, entendeu? Então, toda sorte do mundo para os dois, com o Grassi aí, que domine o mundo literalmente. A Game Hives anunciou o Desejos do Sultão, que pelo que eu vi aqui, é um Family Game. Já tem ficha dele lá no Ludopedia. O que eu vi foi só o visual do jogo, que é super fofinho. Vende pelo visual. Vende pelo visual. Mas eu não sei muito qual é a do jogo, não. É. Jogos familiares, apostar mecânica. Apostar, colecionar componentes, gestão de mãos e seleção de cartas. É nisso que ele está navegando aí. Mas, enfim. A Game Hives está chegando forte aí. Só vem, meu compadre. Tamo junto aí. A gente já trocou ideia sobre algumas coisas com o Bruno. O Bruno é bem acessível. Só vamos. A próxima. Vamos falar da próxima? Vamos, né? Vamos, né? Nossa missão é informar. Mesmo que não nos informem. Grock. A Grock... Esse Lapidários é do Universo Quartz também, né? É o depois do Quartz que o Hallamann falou, não é isso? Isso aí. Lapidários. É do Universo Quartz. E aí vai ter o Quartz. Vai ter o Quartz infantil, o Quartz dice, o Lapidários. O Quartz multiverso. O multiverso do Quartz. Sim. E esse Lapidários, pelo que eu vi, ele hoje estava começando na live do Jack. É isso aí. O nome vai ser Quartz Editora. Não vamos falar mais o nome da editora para fazer problema. Não vamos falar com a Quartz Editora. Mas na live do Jack, o Hallamann falou uma parada maneira. Que o Lapidários vai ser como se fosse o depois do Quartz, né? Os caras conseguiram sair com as pedras. O que eles fazem lá para poder preparar as... Deixa eu passar para cá. O que eles fizeram com as pedras, né? Lapidaram as pedras, prepararam as pedras para poder vender e tal, comercializar. Achei bacana essa integração. O que eu quero, cara, quero mais dessas aí. Eu não quero mais. Cara, assim, eu sempre tendo a dar muita moral para o Sérgio, cara. Eu acho que é o... Sim. É o grande desbravador entre os designers nacionais. Eu tenho Quartz até hoje aqui, eu gosto muito dele. E eu torço muito pelo sucesso do Hallamann. Sempre. Sempre. O sucesso do Hallamann sempre. Enfim, segue o bairro. A próxima é a Aburó. A Aburó anunciou. King of Tokyo Black. E isso é uma parada que eu queria já começar falando com ele. Depois tu vai falar também, mas eu já queria começar. Eu achei o visual muito maneiro. Já tinha visto ele... Pô, achei bonito pra cacete. Muito legal. Eu já tinha... A licença vai pra Aburó, né? Que a Yellow era com a Galápagos, mas quando se dá asmodi... A Galápagos perdeu a Yellow. Então o King of Tokyo vai pra Aburó. E... E essa versão Dark, eu achei... Eu já tinha visto as imagens antes. Eu vi no Board Game Geek. E eu achei muito maneiro ter esse visual mais sombrio pro King of Tokyo, né? Porque às vezes a carinha fofinha dele, a galera não leva muito a sério. Mas é um jogo maneiro. O King of Tokyo eu acho ok. O King of New York eu acho mais maneiro. Eu acho mais legal. Ele dá uma evoluidazinha ali. Mas esse visual novo, né? Ele fica mais sombrio. Não é o monstro fofinho. É o monstro dos filmes. A ilustração puxa mais pro filme do que pro lúdico, né? Pro real do que pro lúdico, né? Como é que seria esse bicho na real? É, pois é. Eu achei bem interessante. Tem uns dados bonitões também. É tudo meio minimalista, assim, de cor. Mas deu um efeito muito maneiro. Eu não sei se a regra lá pega mais do King of Tokyo ou do King of New York. As mudanças pro King of New York foram muito boas. O jogo cresceu muito com os militares, com as paradas do tabuleiro. Eu achei que o jogo cresceu pra caramba. Aí não sei o que ficou pro King of Tokyo Dark. Tem que ver se mudou alguma coisa pra melhor dentro do King of Tokyo. Porque o King of Tokyo normal, ele é bem family. Se eles estão querendo botar essa versão Dark pra ser uma versão mais adulta, eu acredito que eles tenham colocado mais elementos. Eu espero que eles tenham colocado mais elementos pra também não ficar mais o mesmo, né? É, o bom seria mais elementos. O visual é do cacete. A arte tá bem maneira. As imagens aqui são bem legais. Se você for no... É, a imagem continua um pouco cartunesca, né? Mas não é tão fofinha. Quantas outras. Mas enfim. É... Espero também que mude alguma coisa. Ele fala que só quer uma edição com componentes de luxo. O jogo é baseado no King of Tokyo Hulis. Com a adição de um novo mecanismo exclusivo pra essa edição. Pra oferecer uma reformulação na Game Experience. Mas ele não diz qual é a mudança. Só diz que tem a mudança. Só diz que tem a mudança. Enfim. Vamos torcer aí pra chegar logo. E a gente ver qual é. O outro é o Star. O Star é aquele que é bom, mas não é tão bom, né? Que é o do Bruno Catala, não é isso? É do Bruno Catala. É tipo isso. Ele é bom, mas não é tão bom. Ele é bom, mas não é tão bom. Mas assim, eu gosto muito dos jogos de Catala. Eu acho que são sempre jogos que divertem. Eu tô numa vibe muito pra jogos que divertem. Até porque a gente tá precisando do Rino no atual momento. Porra, tá foda. Tá foda. Então, acho que o Star é bem nessa linha dos jogos de Catala. Que não são muito pesados. Que são... Tem muita dependência de sorte. Mas que divertem. Então, ele é legal. Sim, show. Eu me lembro que eu sempre... Eu sou muito fã do Bruno Catala. Um dos meus designers preferidos. Gosto muito dos jogos dele. Five Tribes é meu top 10. Só que quando o Coelho trouxe esse Star lá de fora. Ele jogou, ele reclamou absurdamente de uma parada. Eu me lembro que eu cheguei na GOB. Ele tava acabando uma partida. Eu falei, porra, me ensina a regra pra eu jogar contra a galera aí. Pra você ter que jogar de novo. Aí ele, caraca, meu irmão. Achei mó merda isso aqui. Ele botou uns pontos que eu até desanimei e fui fazer outra parada. Sacou? Mas foi nessa vibe aí. Enfim. O próximo é... O Bunny Kingdom novo. É expansão desse Bunny Kingdom? Ou vai ser reeditado o Bunny Kingdom? Vê se eu catar a minha cola aqui, rapidinho. É. Bunny Kingdom... É a versão nova? Não é a versão que tem aqui no B&B. Não, é uma expansão. É o Bunny Kingdom in the Sky. In the Sky. Beleza, show. Bunny Kingdom é um jogo que eu gostei. Aliás, que eu gostei não. Que eu gosto. Eu gosto muito. Eu acho muito legal. Eu acho ele bem interessante mesmo. Ele vai escalonando. Então, no início, ele vai bem devagar. E, de repente, o couro tá comendo, né, companheiro? A primeira vez que a gente jogou, lembra, lá no Castelo, todo mundo meio que torceu o nariz. Depois a gente jogou de novo na estante. Caralho, que jogo maneiro. O jogo cresceu de uma partida pra outra. A gente jogou a cópia que o Coelho trouxe da Gencom num Castelo das Peças. Com o Fel explicando. Pode ter sido isso. O Fel tava também. Mas acho que jogou foi eu, você, zombi e Coelho que jogamos. E o Fel de técnico, de coach. E era aquela Estrela das Peças, lá naquele lugar na Tijuca, que era embaixo. Um calor, um barulheiro do caralho. General das Peças. É, calor. Por mais que a mesa fosse da Ludo Table, tivesse confortável, tava insuportável jogar. Eu acho que isso influenciou bastante. Depois que a gente jogou mais vazio. Aí depois que jogou eu, tu e Diogo, não foi? Eu, Tu, Diogo e eu tinha mais um na mesa. É, tinha mais um brother nosso que eu não me lembro agora quem é. Não era o Daniel? O Daniel Ferreira? O Daniel Braga? O Daniel, o Daniel. Não era? Acho que era o Daniel. Não, o Daniel não, era o Thiago. É o Thiago. O Thiago do labirinto. Isso. Isso, labirinto. Aí com o ar-condicionado, lugar vazio, a gente sentou, jogou, curtiu pra cacete. O jogo foi melhorando. Joguei várias vezes com a Fiel também. E o jogo escalonou absurdamente. Eu acabo chegando a uma conclusão que jogar jogos em lugares insalubres às vezes prejudica a experiência do que tu vai achar do jogo. Total. Quer dizer, tirando o castelo, o calabouço. O calabouço era insalubre, mas era muito bom. Não, porque a gente se sujeitava a isso na época, né? Não tinha outra forma. Era aquela forma. Eu sempre jogava sem camisa, cara. Eu jogava o Warhammer, cara, com a telha de amianto na cabeça, mano. Colado na cabeça, mano. Eu acho que eu tô ficando caracadico dessa porra, mano. Porque era quente pra cacete onde eu jogava. Mas, enfim. O próximo expansão do Kanagawa. Kanagawa é um jogo que eu gosto muito. Cara, eu gosto muito do Kanagawa. Eu tava doido por essa expansão. Eu tava triste porque eu achei que a Redbox tinha perdido a licença deles. Aí quando o Pop anunciou a expansão, eu fiquei bem feliz. Porque é um jogo que eu gosto muito. Eu acho... O jogo é bom. É lindo. Temática maneira pra cacete. Porra! Nossa! Isso, isso, isso. Gosto bastante. É... Nessus? Não conheço. Nessus? O próximo. O Nessus e o Little Towns parecem que são de autores japoneses. Aí eu não... É, Daiello é autor japonês. É caixinha. Player Elimination com Take That. É mais um family gamezinho, né? Suavezinho. É, esses... O Deskz virou Down e o Hades eu não... Não sei. É aquela série de minigames da Daiello. É um deckzinho com umas cartas e você vai brincar em cima daquilo ali. Beleza. E o Raid, o Hades é a mesma coisa, né? É, pois é. Esses são os jogos que eu... Eu vi que iam lançar, mas eu não tenho muito conhecimento sobre eles, não. É, isso aí. É isso. É... Little Town também é nesse pacote aí, né? Isso aí. Esse pacote é dos jogos já, porque a gente não sabe muita coisa sobre eles. Não sabe muita coisa sobre as paradas. Bem, a próxima editora, MeepleBR. Vamos falar só 30% do nome do jogo. Ilha. Sacanagem. Ilha dos gatos. Ilha dos gatos. Cara, pior que eu tava vendo mais sobre esse jogo, porque eu tava abaixo do meu radar. É, não tem... E, cara, parece ser bem legal. Parece ser bem legal. E eu fiquei interessado nele. 30% só. É, só 30% interessado nele. Ilha dos gatos, que é The Isle of Cats, em English. Sabe por quê que... Por causa dos 30%? Porque nós somos 70, então... Nós somos 70. Beleza. Aí, aqui, ó. Tem foto? Tem foto. Ah, tem uns taiozinhos. Tem umas coisinhas interessantes, mas enfim. Quando ele vier, a gente vê qual é a gente pensando o que a gente pode fazer. Jogo familiar também. Agora, meu amigo, entra Galápagos com toneladas disso. Cara, eu acho que tudo isso aí a gente já jogou. Ou já jogou algo parecido, que é uma versão da parada. Beleza? Love Letter. Porra, show. Agora, eu não sei... Esse Love Letter já é o segundo print que a Galápagos tá trazendo, né? Já teve o primeiro. E essa é uma versão revisada, tem mais personagens, é uma parada assim. É, mas eu não lembro que a gente... É mais completão. O Felma uma vez mostrou pra gente a Deluxe, que era com umas cartas maiores. Eu achei que ela é bem legal. Eu acho que era uma oportunidade de trazer ela pra uma galera mais colecionista, né? Que curte o Love Letter. Eu tinha um Love Letter baseado no Five Ring, naquela fantasia medieval japonesa. Sacou? É, eu tinha o Five Letter e Homemade mesmo. Então, isso é muito bom. A Love Letter vai vir em caixinha aí. A gente não pode especular preço, né? Porque do jeito que a coisa tá, mas não deve passar de 50 prata. É pouca carta, vai vir em caixinha. E é só felicidade. É pouca carta, mas é Galápagos. É. O Fel botou aqui, Ilha dos Gatos, é bastante hype. Que pena. Calabouça, o bicho de board game carioca. O Fel falou, tá falado. Então tá bom. Se você tá falando, é isso aí. Enfim. Segue o baile. O próximo é o Kylos303. Tu não gosta do Kylos normal, né isso? Não gosto. Acho chato pra caralho. É, o Kylos normal eu acho maneiro. Mas vai lá, continua falando. O negócio do Kylos, pra mim, é que ele é um jogo muito seco, assim. Muito. E, cara, você não curte tá lá na experiência do jogo aí. Não sei. Dizem que esse 1303 tem algumas mudanças que... Que vão te dar mais interessante. Eu vou tentar jogar de novo. Eu já joguei, sei lá, mais cinco vezes. E não curti. Ele não desce. Esperar sair aí. O Coelho fez uma ação lá pra Galápagos que eles falam sobre... O Coelho e o Alan falam sobre isso lá no Instagram da Galápagos. Vale a pena dar uma conferida pra quem quer ver qual é. Próximo é o Small World. Small World of Warcraft. Gosto. Desejo. Sou fã de Warcraft. De Warcraft. E a única coisa que eles mostraram diferente é o tabuleiro modular. O resto tudo parece ser mais do mesmo. E aí, Cacá? Cara, a gente já... Eu já estive vendo a regra. Estive conversando até com o Henrique. É aquilo. A gente chegou à conclusão é essa. Se você não tem Small World, a compra é obrigatória. Porque ele tem vários elementos do... Do Small World e do Small World Underground. Fora dos Small World de tiles separados. Então, ele pega vários elementos legais do base e das expansões que saíram e coloca num jogo só. E de acréscimo tem alguma coisa que vai depender das facções, dos orcs e dos humanos. Dependendo de quem está atacando, quem está defendendo, tem alguma diferença. Mas é aquilo. Se você não tem nenhum Small World, cara, compra porque esse merece. Eu sou... Mas se você já tem, deixa eu passar. Eu sou putinha de tabuleiro modular, né? Botou um tabuleiro modular na minha frente, eu fico amarradaço. Acho maneiro pra cacete. Sacou? Acho muito maneiro. Aí o Fel está te criticando. Não gosta de jogo seco, mas gosta de burgundia. O Fel é o normativo do seco no board game. É, eu sou um... Seco normativo. É o seco normativo. Não, mas, cara, assim, o Burgundi, ele é um... Cara, ele é legal de jogar. Ele é gostoso de jogar. Ele é gostoso. Eu acho o Burgundi muito mais maneiro de jogar do que o Kylos, cara. Eu não desgosto do Kylos, mas o Burgundi... Por exemplo, o Burgundi eu gostaria de ter em casa. Gostaria de ter uma cópia dele. O Kylos é meio whatever pra mim. A versão antiga, né? Ah, é isso. É aquilo que a gente só falou do Lisboa. É função, é trabalho. Pô, foda-se. Não quero. Eu gosto de sentar pra me divertir. O próximo... Fala, fala. Não, não, vai, vai. Só tava reclamando o Fel. Reclamando o Fel. O próximo é o Splendor Marvel. Cara, eu não gosto do Splendor. E o Splendor Marvel não vai ser... Não vai ser o que vai apelar pra eu comprar ele. É. Eu gosto do Splendor. Acho um jogo bacana pra tu jogar ali em quatro pessoas. Aliás, é o último jogo que eu joguei antes de entrar de quarentena. Jogou eu e Grilo lá no evento do Meia. Foi o último jogo físico que eu joguei. Foi o Splendor tradicional. E uma vez conversando com o Fel, o Fel me disse que o Splendor não chamava muita atenção do mercado lá fora. Quando o cara botou fichinha de pôquer nas fichas das pedras pra você selecionar, o jogo escalonou absurdamente. As pessoas queriam sentar pra jogar e experimentar os jogos, experimentar o Splendor, por causa da fichinha que tinha lá. E eu descobri que esse Splendor não vem fichinha de pôquer. É tilezinho normal. É, cara, mas é Marvel. Marvel, o cara vai vender a cópia pra quem é colecionado da Marvel, os caralho, vai vender. É aquilo, lá fora eles têm uma abertura, as modeles chegam em lojas mais povão. Não digo loja povão, mas eles chegam em lojas que aqui não chegam. Sim. Então, o cara vai pegar na prateleira o Marvel e dane-se, não vai querer saber... Caraca, a prata de você montar as jogos do infinito, demorou. Pô, demorou, é isso que eu quero. E é um jogo, como é um jogo family tranquilo de aprender e jogar, vai vender. Vai vender, vai ser referência. Vai ser sucesso. Mas não é um jogo que eu gosto mesmo. Putz, eu joguei isso umas duas, três vezes o Splendor normal e achei médio demais. É, eu curto ele, mas também não sou nessa vibe, não. O próximo é Pandemic Legacy Season Zero, que vai lá na Terra-média, que vai lá na Guerra Fria e tal... Lá na Terra-média, pô. Pandemic me doou. Me doou, né. Mas é um Pandemic Legacy, mais um Pandemic Legacy vindo aí e agora vindo pela Galápagos. Os dois últimos Pandemic Legacy vieram pela Devirno e agora vem pela Galápagos aí o Pandemic Season Zero. A única pessoa que eu conheço que jogou todos é o Henrique. O Henrique, e não só uma vez, jogou mais de uma vez. O Henrique, ele compra o Pandemic para jogar com as namoradas dele. Aí ele trocou, ele terminou um relacionamento. Começou outro relacionamento e jogou outro, jogou o Pandemic de novo. E o Henrique acho que está para zerar o Season 2 e tal. Tu chegou a jogar alguma coisa? Cara, eu nunca joguei nenhum Pandemic do Legacy. Eu joguei o Pandemic normal, não curto, mas é que é... Sim, joguei duas vezes com uma mesa ruim demais. Então eu meio que me afastei do Pandemic na época que ele foi lançado. É, o Pandemic... E aí não pilhei de jogar o Legacy, mas talvez o Season Zero me chame a atenção. Talvez eu curta jogar ele. É, Pandemic gosto, beleza, maneiro, show. Acho maneiro. O Pandemic Legacy, eu só joguei três meses. Só joguei janeiro, fevereiro e março. E acabou a parada porque era do Rodrigo Balbi. E o Balbi voltou para Friburgo, né? Então a gente perdeu o contato total, não conseguiu continuar jogando. Mas eu sou um cara muito pé atrás com Legacies, né? Eu não tive uma experiência Legacy maneira até agora. Joguei lá, a gente jogou junto o Chattristone lá. Tipo, porra, várias decisões maneiras durante o jogo. No final, foda-se qual a decisão que você escolheu. A gente está jogando junto o Betrayal, não é isso? E eu acho que o Betrayal, pra mim, é a experiência mais maneirinha de Legacy que eu estou tendo. Eu acho muito maneiro as coisas como funciona no Betrayal, da história dos tiles e tal. Então eu não tenho esse hype todo tão grande. É, dos Legacy que eu joguei, por incrível que pareça, o que eu mais gostei foi o RISC. O RISC Legacy foi o que eu mais me diverti jogando. Isso é uma parada que todo mundo fala, o Camilo fala pra caralho do RISC Legacy. É, o Chattristone eu gostei, mas podia ter seis partidas que eu ia ficar feliz com seis partidas. O Betrayal, eu quero jogar mais, eu joguei uma partida, mas eu sou muito fã do Betrayal. Eu me divirto jogando Betrayal. Não estão jogando com a gente desde o início, não? Ah, tu não jogou no lugar do Daniel, né? Não, eu entrei no lugar do Daniel. E jogamos o Cifol, que foi aquela fiasco. Cifol sofrível. Cifeiol, né? Cifeiol. E, cara, eu queria muito jogar um Legacy que eu gostasse mesmo, porque eu acho a ideia do jogo muito legal. Eu acho que vai vir o Heritage pra isso, né? Eu tô jogando o Zumbi Kids com as crianças. E ele é Legacy? Ele é Legacy. Mas é um Legacy pras crianças. É legal que você tá botando etiquetinha, abrindo cartinhas. A Alice adora. Show. A galera, os heavy games aí, eles ficam desesperados, né? De ter que colocar adesivo em jogo pra criança, né? Mas, enfim. Segue o baile. O próximo... A expansão polêmica do Jornadas na Terra-média. Cara, eu acompanhei duas partidas de Jornadas na Terra-média. Joguei. Achei maneiro, achei o jogo interessante. Mas é um jogo que não me comprou. Do tipo, caraca, eu preciso jogar isso mais vezes. Por mais que eu seja fã pra cacete de Tolkien, não me julgou. Então, o que acontece... O meu problema com o Jornada na Terra-média... Eu joguei, gostei muito, mas muito mesmo. Só que ele tá na linha do Imperial Assault, na linha do Manchels. Então, cara, é muito fácil o mesmo. É você escolher uma franquia e ser feliz com ela. Eu queria muito poder escolher a franquia do Imperial Assault pra ter em casa. Mas aí, eu falei, cara, sabe do que mais? Não vou ter, não. É ralo de dinheiro. Porque é isso. A primeira expansão grande saiu mais cara do que o jogo básico. Saiu mais cara do que o jogo básico. 500 pratas. 500 pratas. Aí é complicado. É complicado. Mas, cara, o jogo é muito bom. E dentro do lore do Lord of the Rings... É, muita coisa tem sido falada sobre reeskin. Tem até um próximo jogo aí que a gente vai falar sobre isso, do reeskin. Eu acho que não é reeskin. Colocar um skin por cima e acabou. Mas muita coisa se aproveita de uma mecânica e da outra, né? O Kory Conexica, que eu falei sobre ele no canal recentemente. Sobre meus jogos preferidos dele. Ele é o cara que pegava aquela formulazinha e ia dando um tapa. Jogava ali a Imperia Assault, Mention of Madness, Arkham Horror, Eldritch Horror. E o cara vai produzindo pra caralho e bota jogo pra cacete no mercado e fatura uma grana com isso. Então o reeskin mesmo, que é só botar uma cara nova por cima, eu acho que é quase inexistente. Mas aproveitar a mecânica e as padrões e elas dar uma remodelada e botar ali, é quase todo mundo igual. O próximo é justamente o que a gente ia falar, o X-Men Insurreição Mutante. Que num primeiro momento não vai falar, ah, é cópia do Elder Sein. Eu falei sobre isso na sexta. Falei, é baseado ali naquelas mecânicas do Elder Sein e eu gosto bastante. Eu acho o Elder Sein um dos melhores jogos de cultura, só perdendo pro Cthulhu Wars. Pra mim é melhor, porque eu não joguei o Cthulhu Wars. Então é o que eu mais gosto. O Elder Sein, e é um jogo que não bombou no Brasil pra cavalo, pra cacete. Vamos fazer pra caraca. E, porra, joga o Elder Sein na minha cara. Não, sabe, cara, é porque o pessoal gostou muito do Eldritch. Eu acho que o Eldritch fez mais sucesso do que o Elder Sein. É, mas são pegadas completamente diferentes, né? Ah, cara. O Elder Sein é rolar... Se o cara for separar por tema, beleza. Mas o Elder Sein, ele é um dice selection. É dice enrolling com dice selection, cara. Mas o que que acontece? A minha opinião sobre essa preferência do Eldritch em detrimento ao Elder Sein. O Eldritch, ele é uma experiência mais completa. Sim. Então pro cara que é fanzão... Dentro do universo do Cthulhu, sim. Pro cara que é fanzão, ele prefere uma experiência mais completa do que um dice selection que nem o Elder Sein. Então eu acho que esse reesquindo como X-Men, ele vai acabar fazendo mais sucesso por conta disso. Porque tem muito pouco jogo de X-Men. De X-Men. É uma franquia que o pessoal se amarra. Uhum. E eu acho que vai ser legal, assim. Eu tô empolgado, eu tô afim de ver qual é. Sim, 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 sim. Sim. O Pedrão, o Elder Sein saiu do Brasil pela Galápagos, cara. Só que ele saiu junto no pico do... Do Elder Sein, tá? Do Eldritch Horror. Então se o cara separar por temática, ele vai pegar a caixa maior. O Elder Sein é a escala mundial. A Arcanor é a escala da cidade. Falando sobre a cidade. O Elder Sein são vocês dentro de uma biblioteca. Então, às vezes, o cara pode dizer isso pra medir a importância do jogo. Eu acho que não é por aí. Eu acho o Elder Sein bem jogo, bem maneiro mesmo. Bem maneiro mesmo de desespero. Porque vai tocando o relógio ali, o relógio vai andando. Tu tem que resolver, selecionar, usar as habilidades e tal. Isso é bem puxado. Segue o baile. Ah, e sobre o fato de ser Insurreição Mutante. É óbvio que eu quero. Eu quero absurdamente. Se eu já gosto do Elder Sein com Mutantes, então eu vou gostar mais ainda. Paranormal Detectives, o próximo. Esse eu desconheço. Ele entra nessa linha dos detetives todos. Uma das últimas jogatinas que a gente teve foi a do... Aquela da Gobbi lá que a gente jogou. É, do Chronicles. Do Chronicles of a Crime. Cara, desses detetives, eu só joguei o Chronicles. E joguei o... Aquele da Caixa Branca. O Time Stories. Que é bom pra caralho. Que é o Time Stories. É, Time Stories continua sendo o meu preferidaço. Então é isso. A régua do Time Stories é altíssima. Sim. O Alan tava falando muito bem desse... Desse... True Detective. Sei lá. Esse que saiu agora. O Paranormal Detectives e o outro que o Diogo fez uma live no outro dia com a galera. É, saiu recentemente pela Galápagos. E o Edu também tava amarradão. Tá todo mundo amarradão nesse. Eu não joguei ainda. Mas tem saído muitos jogos nessa linha de detetives. É, tá sendo uma nova... É um novo Marte, né? É um novo zumbi. Fazer jogo de detetive é um novo zumbi. O próximo da lista, Manchkin Dungeon. Bem, todo mundo já fica com dois pés atrás quando vem o pronome, né? O Prefixio Munchkin. Porra, Munchkin. Caralho, mais Munchkin. Ele é uma sátira dos Denzel Crawlers. Sim, e ele teve uma... Kickstarter absurdo. Quando saiu lá fora como Kickstarter, foi uma venda absurda. Tem as miniaturas madeiríssimas dentro do universo. A arte do Munchkin é muito legal. Eu não gosto do Munchkin. Acho o Munchkin chato. Mas a arte dele é muito legal. E eles botaram tudo em miniatura. Então, ficou cuidado. Chama atenção pra caramba. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu também. Não vou deixar de jogar. Mas eu acho muito difícil eu ficar naquela vibe de... Caraca, quero jogar de novo. Quero pra sempre. Vem pra cá, cara. Se eles consertarem a parada de terminar o jogo... Que pra mim é o grande problema do Munchkin. Porque o Edu, que é defensor dele, sempre fala da regra dos 3 segundos pra resolver as paradas. 3.21 segundos pra resolver as paradas. Mas, cara, ninguém usa essa porra. O jogo demora horas. Não tem ninguém medindo e impedindo de você fazer a parada. Então, o jogo demora horas e deveria demorar. Ele, como um jogo rápido, ele deveria ser rápido. Então, mas se eles conseguiram consertar isso pro Munchkin Dungeon, eu acho que vai ficar legal. Tem apelo. Show. O próximo, Bruxelas1897. Pô, quando ele falou Bruxelas, eu pensei que era o Bruxelão. O primeirão lá que eu sou maluco pra jogar. Quase joguei ele. Caraca, bateu no bagulho aqui. Ó, o Fel Barros. Tá falando que esse Paranormal Dectative. É Parigame. É Parigame. Porra, então é que eu não quero menos. Mas Parigame. Vamos aqui, ó. Paranormal. Dectative. Chega de Parigame. Tem que acabar com Parigame. O Paranormal é tipo Mystilion, porra. Ah, então é isso. Não era o Touching Ghost que era tipo Mystilion. Era o Paranormal. Eu sabia que tinha alguma coisa de fantasma na foto. Ah, é. Deve ser nessa vibe aí. Aqui tá como... O visual dele me parece muito mais... É Parigame mesmo. Ah, então tá menos um aí pra gente se preocupar. É. Então, o seu lance do Bruxelas, eu fiquei de olho grande, achando... Pô, quando eles anunciaram, eu falei, caralho, esse jogo é foda. Ah, não, tem a versão card do Bruxelas. Ah, pô, eu quero o Bruxelas grande, pô. Deu uma bad vibe. Deu uma bad vibezinha. Não vou negar que deu uma bad vibezinha ali na tela. Pô, eu joguei com o Coelho, o Bruxelas, lá na antiga God, na época do Catete. É, eu não consigo jogar nesse jogo. O jogo, cara, é bom demais. Eu sou maluco por ele. Arnovou, ardeco, direto. Eu quero muito. Próximo anúncio foi o Jaipur. Jaipur. Não gosta. Eu nunca joguei, mas todo mundo que eu conheço que é fã, assim, é fã pra caralho. O Eric é louco por ele, o Eric é pintor. Que, tipo assim, é um baita jogo pra dois jogadores, é o melhor jogo pra dois jogadores, enfim, quero experimentar. Cara, não me comprou. Joguei, sei lá, também umas duas, três vezes, mas não me comprou. Achei mais do mesmo. Só que ele seja mais do mesmo, ele só não tem nenhum apelo que me... Que te faça, quero ele, né? E ele é um clássico, assim, todo mundo... Aquilo que você falou, todo mundo curte ele pra cacete, mas... O próximo é o Mariposas. Da menina do Wings Club. Da Elizabeth. Cara, esse é todo mundo que tá falando pra caralho, assim. Sim, sim, sim. E, tipo assim, acho que é o second hit dela, né? A mulher fez o primeiro, deu hit, vai fazer o segundo hit direto aí. Todo mundo falando muito bem do Mariposas aí, de uma maneira, assim, absurda. E o visual dele é bonito demais. Sim, sim. Essa galera capricha muito no visual. Muito, cara. O Mines Club tem um visual maneiríssimo, né, papai? O Mariposas vai ser muito diferente, né? Pois é. Isso é bem legal. O tema é super interessante. Parece que ela estudou pra cacete em cima da... Da migração das borboletas. Cara, se você parar pra pensar... O jogo sobre migração de borboletas. Caralho, maluco. Mas o outro também era de cuidar de passarinho, cara. O outro era de fotografar passarinho. Fotografar passarinho. Não era nem matador de passarinho, era fotografista de passarinho. Fotografista. Lambilango de passarinho. Lambilango de passarinho. Sensacional. Parece o Leandro Pires. Porque ele lambilango de passarinho. Aí tu faz uma porra dessa, ele vai começar a escrever aqui no chat. O próximo é o It's a Wonderful World. Jogou, Cacá? Não joguei, não. Joguei. Eu tô mais numa bad world do que o Wonderful World. É. It's a Wonderful World. Eu joguei. Joguei uma partida só. Joguei a cópia do Adolfo. Num castelo das peças. Que eu cheguei assim, mega sem pretensão de nada, só pra ver a galera. E eu joguei a versão dele. It's a Wonderful World. Gostei bastante. O Adolfo consegue escolher os jogos a dedo, né, cara? Ele é... Sentar na mesa do Adolfo é saber que você vai levantar querendo gastar dinheiro. É, tu não vai quebrar, cara. O Adolfo não te põe em furada nunca. Ele só te apresenta parada top. Mas aí é pra contrariar, né? Já que a gente tem amigos como o Zombie, o Adolfo é pra... É contrabalancear, contrabalancear. Tu chega no final do ano, tu tem uma média ali, bem média mesmo, bem equilibrada. Porque você tem o Adolfo como amigo e o Zombie também. Que o Zombie vai lá e vai se vingar. E vai te apresentar uns jogos merdas. Sacou? Mas o It's a Wonderful World... Eu já ouvi uma galera aí. Entendedores fodas de monóculo. Falando que substitui o Seven Wonders. Galera. Ele tem uma pegada do Seven Wonders porque ele é draft de cartas que gira. E que pra mim ele fez sucesso no mercado porque tem uma mecânica de custo diferente do Seven Wonders. Às vezes no Seven Wonders parece muito fácil baixar de parada, fazer as coisas, né? Porque se teu vizinho tem, ah beleza. Tá lá, pega lá do teu vizinho, bota e tal, vai embora. Mas às vezes fica complicado. Mas você tem como gerenciar isso mais fácil. No It's a Wonderful World é uma outra forma. Tu baixa a carta, mas a carta não tá ativada. Você tem que construir e ativar. É bem maneiro. Tu vai montando um engine building. É bem interessante. É aquela parada. Pô, esse refrigerante novo vai substituir a Coca-Cola. Cara, merdas, né amigo? Merda. O Joãozão, o João Menezes botou, o grande João, botou o Zombie é foda, tá vendo? Não é só nos mais próximos não, né? Sacou? A parada escala absurdamente. Próximo, a expansão do TI4. Profecia dos Reis. Chorou? Você emocionou? Porra, chorei. Cara, os mecas da expansão, cara. Eu falei, cara... Eu não ia pegar o TI4 pra mim. Falei, ah cara, o Camilo tem, o Márcio tem, todo mundo tem essa porra. Ah, a estante 42 tem, né? Pra gente poder sentar lá. É, pois é. Mas agora com a expansão, vai lá. Hum, acho que eu vou ter que vender um rinho. Rolou, né? Um tipo assim, caraca, maluco. Vamos ver qual é, tal. Enfim, eu fiquei feliz porque eu gosto de ver meus amigos felizes. Então quando eu vi que saiu a expansão do TI4, eu já imaginei o Márcio chorando. Já imaginei o Camilo chorando. O Chamu, que nem o urso do pica-pau girando em casa, sacou? O Fel meteu aqui no chat que ele jogou já umas 15 vezes o Wonderful World, que foi o melhor de Essen do ano passado. Isso aí. O negócio do Fel é que todo jogo que a gente fala é o melhor de Essen do ano anterior. Sim. Então tem que ficar meio ligado nisso. E dessas 15 vezes, ele deve ter jogado mais 8 com regra variante, né? Se foi ele que explicou, já era. Então, cara, o que acontece? A gente, eu fiquei feliz, muito feliz com o TI4 e tal, pra galera. Eu acho interessante você ter novas unidades pra dar uma variação estratégica no jogo. Só que eu não me vejo jogando TI o suficiente pra degustar essa porra toda. Cara, assim, eu tenho como expectativa jogar TI pelo menos uma vez por ano. Esse ano vai ser complicado por causa da pandemia. Eu não consegui jogar no início do ano, devia ter tentado. Mas a minha média é essa, um TI por ano. Eu tenho dois TI já registrado aqui. De boa, de boa. Cara, e uma outra coisa que me chamou a atenção... Tá, duas partidas. Eu já joguei a desse ano, joguei em janeiro a desse ano. Se deu bem. Então, se deu-se bem. Agora, a outra... Calma aí, cadê você? Como é que eu vejo essa porra aqui mesmo? Que eu esqueci. Two plays, two plays. Não, eu quero saber qual foram as duas plays que eu joguei, cacete. Ah, tá aqui. E a outra foi no final do ano passado. Não, minto. Agora eu tô empatado. Eu não joguei em 2019. Eu joguei em novembro de 2018 e em janeiro de 2020. Ou seja, 2019... 2018 foi como a gente jogou lá no Camilo. Sim, foi aquela jogatina no Camilo. Eu tô devendo é 2019 aqui. Eu tô devendo o Twilight Imperium Tax. É o imposto TI. Tô devendo de 2019. O ITI. Imposto de TI. Eu não paguei de 2019. Tenho que pagar ele. Ele é atrasado, mas vou pagar. Mas, enfim, o que me assustou nele foi aumentar pra oito participantes. Até oito participantes. Olha, vai ter que ser um final de semana dedicado à TI, jogando com oito cabeças. Cara, é... Assim, a gente já jogou... Jogou uma vez o TI3 com oito. Foram, sei lá, dez horas. Acho que chegou quase a doze horas de jogo. Mas é uma experiência daquelas que você sai da mesa e fala Caralho, 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 caralho. É, não é mesmo? O João me salvou aqui no chat. Falou que janeiro de 2020 ainda é no fiscal de 2019. Então já tá pago lá. Tem que pagar esse ano ainda, né? Show. Com oito, meu irmão. Pra mim, vai ter que ser um final de semana no campo. Aí tem um cara no chat que botou Ah, pode ser na praia. Na praia não, porque eu vou querer ir pra praia. Eu vou ignorar o jogo. Então não vai rolar. Sacou? Mas vai ter que ser uma... Ah, vai vir vendedor de picolé, se o tatuadoria de nauta, vai dar merda. Não, vai ser tenso. Bem, a gente tem uma lista aqui, mas essa lista aumentou. Porque o Jack anunciou algumas coisas. Eu não sei tudo o que o Jack anunciou, mas um dos anúncios do Jack foi o Quadrópolis. Que é um jogo que eu gosto muito, que eu me arrependo absurdamente de ter vendido. E minha última partida com ele foi com o Zé, com o Zombie e com o Fel. Lá na casa do Zé. O Quadrópolis é bem legal. O Quadrópolis eles falaram lá na live do Octavo Daniel. É, falaram no final. Eles falaram no finalzinho, né? É, o Jack deve ter anunciado umas coisas, mas eu realmente não prestei atenção. Eu vi a live, mas não prestei atenção. Mas o Quadrópolis é um jogo que eu recomendo absurdamente. Eu gosto muito. É um tile placement que não é só tile placement. Você tem que botar o cara pra trabalhar, pra executar o tile. E ter as energias pra abastecer o tile. Então no final não adianta você botar tile pra caralho. Tem que tentar fazer a combinação das coisas funcionarem. É, e a parada de seleção das coisas dele é bem legal, né? Vai ser bem, bem legal. Sacou? Então o Quadrópolis vai ser a chance de eu comprar de novo ele, né? Que eu já tinha ele, vendi, vendi bem. E agora eu vou ter a oportunidade de tê-lo de novo. Porque eu me arrependo de ter vendido o Quadrópolis. Beleza. E pra gente poder fechar, o Barrageca, cara. O Barrageca. Cara, esse eu não achei que vinha pro Brasil de jeito nenhum. Não achava, não? Não achava. Porque ele teve muito problema no Kickstarter. Mesmo sendo da Cranny Creations, eu achei que é uma parceira da Galápagos. Eu achei que pelo excesso de problemas que ele teve, pelo tamanho do jogo em si, e até mesmo do peso de jogo. Eu achei que não vinha, não. E, claro, os caras anunciaram o Barrageca, o Barrageca, expansão, a porra toda. E pra esse ano, eu falei, caralho, maluco, como assim? A gente no final de janeiro vai ter com as expansões e caralho. Foi o que me deixou com os olhinhos brilhando. A vez que você jogou, não deu pra eu jogar porque eu tive uma reunião de trabalho. Eu não consegui chegar. E acho que só jogou você, você, LPP e mais um. Cara, joguei eu, LPP, Bousada. Esse show foi caprichado. Cara, a mesa foi bizarra, assim. Foi bizarra de boa. Sempre que eu jogo com Bousada, é um aprendizado. Sim. Jogar com Bousada é passar de nível. É, é passar de nível. E acho que o Edu também estava na mesa. Eram os quatro. E aí, o Bousada já sabia o jogo. Então, é aquilo de tutorial mesmo, né, cara? Ó, não faz isso não. Faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E aí você consegue saborear mais o jogo, né? Isso. A partida foi excelente. Ele é um jogo demorado, mas vai de boa. E é aquilo que eu estou batendo nessa tecla. É um jogo gostoso de jogar. Porque você vê a paradinha da água correndo. Você, pô, não, eu tenho que botar a pilha aqui para poder abastecer. Cara, muito... E o rondel dele é sinistro de maneiro. É bem foda, bem foda. Gostei muito do barco. E ele é muito componente, né? Ou aquela versão que vocês estavam jogando era a versão sinistrana do KS? Que era com o tabuleiro 3D e os cacete. Aquela era a versão sinistrana do KS com o tabuleiro 3D e os cacete. Mas vai vir com o tabuleiro flat, mas resolve. O tabuleiro sinistrão em relevo é foda. É bem legal. Entendi. Bem, o Fel perguntou, top 3 anúncios. Porra, top 3 anúncios para mim? Assim que mexeu comigo, que eu quero muito ter para jogar. Eu colocaria Barrage, o X-Men Insurreição Mutante e o Camisa 12. Cara, para mim... Seria o meu top 3. Para mim é o Barrage, o Vampire Heritage e a expansão do TI, cara. A expansão do TI, né? Cara, ruim de tudo você vai ter aquela caixa para ficar vendo para o pecinho e lendo regra. Lendo regra. É. E agora lendo regra em português, né, Cacá? Lendo regra em português, né? A experiência do TI vai desde quando você tira o plástico da caixa até quando joga a caixa da pizza fora. O pessoal da Apple fala isso, né? Tu vai na loja da Apple, tu compra um produto, os caras perguntam se quer já sair com ele funcionando. Que você já pode sair da loja com tudo funcionando. Se você falar sim, eles falam para você abrir a caixa. Eles não abrem a caixa para você para nada. A experiência de você tirar aquela fitinha, escorrer a paradinha para liberar a caixa. Irmão, os caras não abrem a caixa de jeito nenhum. Você que vai ter que... Eu já fiquei triste porque do TI 3 por 3, do TI 4, eles cortaram a experiência que era que todas as navezinhas vinha no blister. Você tinha que cortar uma por uma. Cara, eu lembro que quando eu comprei a caixa do TI 3, cara, eu passei a noite inteira. Anda dormindo e eu lá abrindo, tirando pecinha por pecinha. Pô, o jogo é uma experiência única em todos os sentidos. Exatamente. Eu poderia falar que a expansão do TI seria meu top 4, meu quarto colocado ali e tal. Mas enfim... O Camisa 12 é o tipo de jogo que eu estou esperando bastante também. Porque é pelo jogo, mas é pelo autor, cara. Acho que o Rodrigo merece muito destaque, cara. É pela história que a gente tem, né? Porra... Com o jogo, né? Com tudo, né? E o Rodrigo merece muito destaque, cara. É um cara super competente, faz uns jogos maneiros. E, cara, sempre esbarra em alguma coisinha que o jogo dele não sai, cara. E ele já tem jogo lançado lá fora. Porra, pois é. O Dead in Breakfast. Ele não tinha jogo lançado aqui. Ele não tinha jogo lançado aqui. Tinha jogo lançado no exterior. Mas não tinha jogo lançado aqui. Explica essa porra, mano. Explica essa parada. Cara, eu tenho o Dead in Breakfast porque ele recebeu cópia da editora. E eu fiz vários conteúdos sobre isso na época que era o Mikasa Sukasa. Aí ele me deu uma cópia, cara. E, tipo, eu gosto absurdamente. Sacou? Eu gosto absurdamente dele. Então é muito maneiro ter o Rodrigo com o produto dele sendo lançado no Brasil. O país dele ali. Pra ele ver a caixinha. Tomara que o Rodrigo tenha uma foto mais feliz com os jogos dele sendo vendidos nas lojas do que o Leandro Pires. Sacou? Que o Leandro não fica feliz quando vê o jogo dele sendo vendido. E a gente provou isso na live de sexta pra sábado que eu botei a foto dele aqui. Mas, enfim. O Leandro não fica feliz nunca. A gente fez uma análise da foto dele. Eu, Diogo Braga e Afonso 3D. A felicidade dele. O Afonso não conhecia a história. A gente contou. Aí ele, caraca, era o teu jogo sendo vendido na Alemanha. E tu tava com essa cara de bunda. Foi sensacional. E isso vai virar podcast lá no Diogo. No board de Diogo. Beleza, Cacá? Muito obrigado por participar. Me ocupar de... Valeu. Agora tá na hora de botar as crianças pra dormir. Botar as crianças pra dormir. Esse papo foi muito legal. Irmão, tudo de bom. Daqui a pouco a gente tá junto de novo. Obrigado por participar. Se despede da galera aí. Valeu. Galera, valeu pelo chat. É sempre divertido bater papo com a galera. Pra ação pro Fel, pra ação pro Henrique. Pra galera toda. Beijo. Até a próxima. Galera, a gente vai encerrando a live aqui. Foi muito bom bater esse papo aí. Fazer esse fechamento, né? Da Gen Con, dos anúncios todos, de tudo que rolou e tal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que todo mundo que assistiu aí... Tá ganhando ponto de fidelidade no Aftermath. Se você tiver seu Twitch Prime, bota teu Twitch Prime aí. Lembrando que todo mês o Twitch Prime renova. Então se você botou mês passado, volta aqui. Bota seu Twitch Prime que já ajuda a gente absurdamente na criação de conteúdo. A Twitch, a resposta de monetização, de engajamento da galera é muito mais rápido do que em outras plataformas. Então se você tiver sua Twitch Prime, escorrega ela aí. Que já ajuda a gente absurdamente. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo aí que participou da live. Meus brothers. Fel, Henrique. Obrigado a todo mundo aí que participou. Juliano que chegou agora aí. Murilão. Rapaziada. Leandro Pires, muito obrigado. É isso aí, Leandro. Gente, é isso aí, Leandro. A gente estranda sempre. Mas enfim, lembrando que o Aftermath tem live todos os dias, de noite. A partir das 9 horas ali. Às vezes eu começo cedo, às vezes um pouquinho mais tarde. Mas nessa faixa de hora aí a gente tá fazendo esse vídeo. Carol, de novo, Carol? Forte abraço, Fabrício. Ai, Carol, veio hoje de novo. Essa porra de tá maluco, cara. Esses alertas tão maluco, Carol. Mandou de novo aí o teu alertazinho. Eu vou trocar o Streamlabs. O Streamlabs é maluco. E ele manda essa parada. Pô, o fiel ficou até o final. Obrigado aí, Léo e Emanuel, que estão aí na parada. João. Obrigado, João. O João que chegou hoje aí. João, quem tá no chat, João Menezes, é um dos maiores viajantes de eventos de board game no mundo. O cara vai pra S, vai pra Gencom. Sempre é uma boa referência pra galera que viaja. Ele tá sempre ajudando a galera aí. Beleza? Então amanhã, de novo, à noite, a gente tá de volta. Talvez eu volte pra finalizar o Iron Harvest, que é um jogo baseado no universo do Cypher. Tá bem maneiro. Que eu não terminei lá a campanha. Vou terminar a campanha. Talvez amanhã, à noite, a gente venha aí. E amanhã tem vídeo no YouTube, como sempre. Beleza? Rapaziada, beijão. Forte abraço. Fiquem bem tranquilos. Tamo junto. Até mais aí.